Olá, meus caros amigos e amigas do canal Acelera Export, você que já é nosso assinante, bem-vindo a mais um conteúdo. Eu desejo que você realmente esteja chegando no final desse ano com boa saúde e que tenha conseguido superar as grandes dificuldades desse ano. Hoje nós vamos ter o último conteúdo do ano de 2020. Nós vamos falar sobre esse assunto aqui, ó, gestão da logística no comércio exterior. Nos vídeos anteriores eu falei sobre a gestão da qualidade, mas quando você produz um produto de qualidade, você precisa entregar, fazer chegar onde você vai consumir o produto. E quem faz isso, quem coordena é a logística. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Agora, se essa é a primeira vez que você está visitando esse canal, bem-vindo, bem-vinda. Esse é um canal de comércio exterior, nós falamos sobre cultura do comércio exterior, para te ajudar a desenvolver sua carreira, seja na exportação ou na importação. Aqui você vai encontrar diversos temas. Eu vou, inclusive, citar para você rapidamente os temas que nós abordamos aqui. Nós falamos sobre marketing e vendas, ensinamos você a promover, a divulgar o seu produto no exterior, como também aprender a comprar melhor na importação. Nós falamos sobre legislação aduaneira, esse é o segundo tema. Nós falamos sobre logística internacional, que é o assunto de hoje. Nós falamos sobre gestão financeira e cambial, muito importante para que você possa saber gerenciar o fluxo financeiro no processo do comércio exterior. Falamos sobre negociação internacional, porque todos os processos, tanto na exportação como importação, envolvem muitas negociações. E você aqui aprende com a gente os aspectos interculturais, como tratar quando você está comprando, como você vai promover nas diversas culturas o seu produto, no caso da exportação. Nós falamos sobre gestão da qualidade, o assunto que nós tratamos nos vídeos anteriores. E por último, nós falamos sobre inovação e tecnologia, que são duas ferramentas para que você possa alcançar uma melhor produtividade, uma melhor qualidade e assim ter melhores resultados. Esses são os temas para você que ainda não conhece o nosso canal. E já segue o convite. Assine o canal agora, vai aqui embaixo, já se inscreve. Se você quiser também ser notificado sempre que tiver um vídeo, você clica também nas notificações. Ou fica já esperto. Semanalmente, todas as quartas-feiras, nós levamos um conteúdo novo. E eu convido você agora a assistir esse vídeo sobre gestão da logística. Fica nesse vídeo e assista até o final. E não se esqueça no final do vídeo de deixar teu like. Muito importante para que o YouTube possa divulgar o vídeo para muita gente. Tá bom? Então assista esse vídeo até o final. Bom pessoal, então vamos começar o vídeo de hoje. Nós vamos falar, como eu falei na introdução, gestão da logística no comércio exterior. Você se lembra que nós falamos nos vídeos anteriores sobre a gestão da qualidade. Mas a qualidade é entregue ao cliente através da logística. Logística. O seu consumidor precisa da logística para receber o produto. E é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Vou falar mais uma vez para você assinar o nosso canal, tá? Assine. E se puder, compartilhe também. É bem importante, tá? Eu criei aqui, ó, um diagrama. Onde, nesse diagrama, eu vou tentar mostrar para você como funciona a logística no comércio internacional. Na verdade, a logística é de uma forma geral. A mesma logística você aplica também aqui dentro do comércio interno, do mercado doméstico. Mas, no comércio internacional, o transporte, ele envolve outros modais que muitas vezes, tá? Os modais de transporte que você muitas vezes não usa no comércio doméstico. Por exemplo, o transporte marítimo, que é amplamente usado no comércio internacional. E, no mercado interno, o transporte rodoviário é muito mais utilizado. Então, vamos entender. Mas, antes de começar a entender esse fluxograma aqui que eu preparei, vamos entender a definição de logística. Inclusive, eu vou colocar aqui embaixo o link de uma associação internacional. É um conselho, que é o conselho de supply chain para os profissionais da área de logística. Que hoje está sendo chamada de supply chain. Na verdade, a função da logística, ela está embaixo do supply chain. E é esse link que você vê aí, ó. A CSCMP.org. Então, é o conselho. Council of Supply Chain Management Professionals.org. Então, é bem importante, porque se você quiser entender mais nesse website, você vai ter. E lá, eles dão uma definição do que é a logística. E eles falam o seguinte, o que é a logística? É o processo de planejar, executar, gerenciar o transporte e a armazenagem de bens e serviços de forma eficaz e eficiente em termos de tempo, qualidade, custos, desde o ponto de produção, que é a origem, até o ponto de consumo, que é o destino. E o objetivo de tudo isso é atender às exigências do cliente. Essa é a definição que você encontra no site da CSMP.org, tá certo? Então, é disso que nós vamos falar hoje. Então, vamos lá. Você tem aqui, ó, o ponto de origem, tá? O ponto de origem é aonde você produz. Então, normalmente, a fábrica, a logística também serve para a área de serviços. Mas, para ficar mais fácil o nosso entendimento, imaginemos hoje um produto, produto industrial, que você precisa armazenar. No caso da área de serviços, você não armazena serviços. O serviço é consumido no momento que você o demanda. Não há como você estocar serviços. Mas o produto, sim. E a logística, no caso do produto, uma das funções importantes é estocar. A outra função importante da logística é o fluxo. É fazer esse fluxo acontecer. E aí, como que você tem que fazer esse fluxo e essa armazenagem acontecer? O fluxo você faz através do quê? Do transporte. No caso do comércio exterior, você tem os diversos modais. E o meio de transporte mais utilizado, no caso do comércio exterior, é o marítimo. Também, o aéreo, o transporte aéreo, é fundamental dentro da logística internacional. Porque imagine que você tem produtos perecíveis. Nós estamos vivendo agora essa onda das vacinas. Vocês acompanharam agora que começou a vacinação lá na Inglaterra, no Reino Unido. E também nos Estados Unidos. E a logística entra em cena. E a logística aérea, as grandes empresas como Federal Express, UPS, que são as grandes empresas de courier nos Estados Unidos, entram em cena. E o transporte aéreo, em função da agilidade, da rapidez e da malha, ele é muito utilizado. Agora, também temos o modal terrestre, o rodoviário também. No comércio exterior, os dois primeiros são mais usados. Agora, a logística termina no momento que você entrega no ponto final. E aí entra em cena o transporte terrestre. Então você tem que ter uma visão abrangente de tudo isso. E um assunto importante dentro do transporte é você entender sobre os incoterms. No comércio exterior, os incoterms são fundamentais. Inclusive, nós temos um vídeo sobre isso, incoterms, e que agora em 2020 tiveram uma atualização. Aqui na descrição desse vídeo você vai poder encontrar esse link. Assista esse vídeo que você vai poder se aprofundar. Tá certo? A outra função da logística é estocar, que é o quê? A armazenagem. E outra função da logística é a manipulação. Tudo isso envolve manipulação. Por exemplo, carregar o container. O container, no caso do embarque marítimo, é muito utilizado no comércio exterior. E você tem que carregar esse container. Você tem vários tipos de containers. Os mais usados são os containers de 20 pés e os de 40 pés. Mas você tem containers especiais para transportar líquidos. Tem diversos tipos de containers. Containers para transportar automóveis. Então, nessa manipulação, entram os containers. E também como você coloca o produto dentro desse container. Que é a manipulação. E aí tem toda uma série de equipamentos específicos. Então, você vê como é abrangente. E essa manipulação também tem a ver dentro da sua fábrica. Então, você pode também manipular e carregar o seu container dentro da sua própria fábrica. E já ir para o porto de origem carregado. Não precisa carregar necessariamente no porto. Inclusive, nessa época atual, é muito melhor que você carregue o container na sua fábrica. Porque está tendo problema de falta de containers para poder fazer o transporte das mercadorias. Em função da pandemia. Então, é uma ação de logística interessante você já carregar a mercadoria na sua fábrica. Porque aí você já garantiu o seu container. Não precisa ficar esperando no porto. E lembre-se de uma coisa. Toda manipulação e demora nos portos custa muito mais caro do que você vai fazer dentro da sua fábrica. Então, são todos os aspectos. Então, o básico da logística é esse. É o transporte, a armazenagem e a manipulação da origem até o destino. Agora, tudo isso dentro do conceito que eu expliquei no início da logística, segundo o conselho de supply chain management, tem que ter o quê? Resultado. E tudo isso feito através de processos. E como tem que ser o resultado? O resultado tem que ser eficaz. E aqui tem uma diferença entre eficácia e os processos. Os processos têm que ser eficientes. E existe uma diferença entre eficácia e eficiência. Você pode ser eficiente sem ser eficaz. Você fez um processo muito bem feito, mas não chegou nas mãos do seu cliente. Não atingiu o resultado. Logo, você não foi eficaz. E você pode, às vezes, ter um pouco menos de eficiência, mas atender a necessidade do cliente. Porque, no fim de tudo, tem que atender a necessidade, as exigências do cliente. Então, a logística tem que gerar resultado e tem que os processos serem gerenciados para que eles sejam eficientes. Então, esse é o fluxograma da logística. E tudo isso tem que ser feito a tempo, com qualidade e com custos razoáveis, com custos econômicos, para que isso não gere um despenho muito grande para o cliente final e que inviabilize os negócios. Então, esse é o fluxo da logística e que você precisa dominar. Eu quero, agora, para a gente concluir esse vídeo, dizer para você o seguinte. Se você quer se aprofundar nesses assuntos e entender sobre a legislação aduaneira, como fazer os negócios, negociação, você precisa fazer um curso de especialização. Porque esses vídeos, eles visam te dar uma cultura sobre o assunto, motivar você e te informar sobre os aspectos relevantes e gerais. Agora, no detalhe, para que você se especialize, seja um profissional qualificado para operar, seja operações de importação e exportação, você tem que fazer os nossos cursos. E aí, eu deixo aqui embaixo o nosso site, aceleraexport.com. Temos biblioteca também, com diversos livros que você pode adquirir. Lá tem os links, já que leva você direto para a loja da Amazon, tá certo? E, algumas vezes, ao ano, eu abro turmas de mentoria para que você interaja junto comigo. E aí, sim, se especialize. Mesmo que você já tenha feito curso de comércio exterior, mas você precisa se especializar, seja na área de exportação ou de importação, nós temos curso para isso. Nós formamos, turma, você que deseja também representar uma empresa internacional aqui no Brasil, também nós fizemos uma formação esse ano. Então, o convite é faça as nossas formações, porque só com vídeos gratuitos do YouTube, você não vai conseguir se especializar. Agora, com certeza, o comércio exterior está crescendo e vai crescer muito mais. Mas o Brasil não pode se fechar, porque, para ter uma recuperação econômica, vai precisar fazer negócios, ainda mais com o mundo inteiro. E as pequenas e médias empresas estão convidadas para participar desse processo. O comércio exterior hoje, basicamente, é feito através de grandes empresas, mas as pequenas e médias vão precisar entrar nessa cadeia e nós aqui da Academia Acelera Export estamos à disposição para colaborar com esse seu esforço. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, dá teu joinha agora. Nos vemos na próxima semana, tá? Para fechar esse ano. E um forte abraço, sucesso. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.